Tá tocando a bola aí, dá a bola no alto, dá a bola no alto Mas quando o Botkin coisa, ele tem que fazer o gol? Não, tu tem que tocar a bola sempre com o Patrinho, mas o jogador tem que se antecipar Isso, tem que dominar pra tu Aí o Botkin vai dibular até fazer o gol? Boa João! Qual o Botkin vai ter dibular até fazer o gol? Dá na rasteira, dá na rasteira Vambora, vambora Patrinho, tá cansado viado? Troca com ele, troca com ele, troca com ele Troca com ele, vem Rápido Pega João, pega logo João, deixa brincar não Bora João, vambora João, pega viado Boa! Isso aí, levanta, levanta Bora! Você quer jogar nele? Ó, tá dando mole, tu tem que olhar pra trás, jogador olha pra trás Tá recebendo a bola, jogador olha pra trás Pra vai Pra vai E aí, tá dando mole, vem Bora, Ju, bora! Você tem que tirar duas bolas. Tira, mas que vamos embora? Deixa ele não cair antes. Isso, não é para que vai, né? Boa, meu time, tá muito rápido. Corre para a área, tem que dibrair ele correndo para a área. Acabou com o prazo. Ora Tilo, pô! Faz o pivô em cima dele, cara! Fica fumando! Vai! Vai! Vem! Quebra, Marcos! Quebra, Marcos! Ele te arrastou, tu arrastou ele, ó! Tu tava pra lá, tu tá indo pra cá aí, ó! Não pode vir muito pra cá não, Marcos! Não pode vir muito pra cá, Marcos! Perfeito! É, Marcos! Tá? Não pode vir muito pra cá, Marcos! Não pode vir muito pra cá, Marcos! Não pode vir muito pra cá! Não pode vir muito pra cá, Marcos! Não pode vir muito pra cá, Marcos! Não pode vir muito pra cá, Marcos! Vem! Tem que ser mais forte, Marcos! Pega, Marcos! Boa! 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 Tira a mão dele, tira a mão dele Pega logo, não deixa ele pisar na bola não Deixa ele pisar na bola não Boa Isso aí, vem Tem que sair do chão também já Tem que sair, tem que pular mais alto que ele Vai ter lance que não vai ser falta, tá ligado? Tem que pular também Porque se eu tocar assim a bola vai toda mentira Eu tenho que tocar pra ele tirar Boa Levanta Vem, vem Defende, mesma coisa Bora, pega, deixa ele botar manituno, deixa ele nem pisar na bola Calma, calma Calma, calma Vem, me dá a bola Vambora chão, vambora, raça Fala amor, se vocês começarem vai acabar o treino Se vocês começarem vai acabar o treino Eu acabei de falar pra vocês Bora, pega logo, João Isso, parou Pega, João Ó, tá vendo? A bola tá muito na jovem dele Pega Ô, mulher Sai Não, vai atacar Fazer o pivô Pega, João Pega logo Entra na área Entra na água Tá volando Você arrasta muito ele pra cá Só dá um pra cá Boa Boa Não, tem que dominar Não, tem que dominar Tem que dominar Parou, parou, parou Parou Pega, João Presta atenção, João Entrou, acabou Parou, parou Entrou dentro da área Acabou Tu vai deixar toda hora, João? Tem que pegar Carlinho Defende lá Não deixa ele entrar na área Não deixa ele entrar na área Bora, pega logo Calma, calma Porra, parou Deixa ele entrar na área Deixa ele entrar na área Não, só isso Bora, para, para Parou Parou Boa Sai E aí Tchau Tchau Aplausos Deixa ele para a área não Corre ele para frente Tira ele da área Vai Martinho Defende lá Carlinha, ataca agora Ataca agora O Marco vai defender Rápido, Marco Mesma coisa Se tu defende, ele ataca Aperta atenção Bora, pega o Marco Boa Olha para frente Arrastou, dá um toquezinho para a área Dá um chute para a área Parou Ai, tu arrastou, ele já estava ali Deu para ali, puf Dá um toquezinho que já era Vai, continua Vai, continua Vai, continua Vai, continua Boa Vambora 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 Dora aí, de novo! Vem, vem! Bora, bora! Bora, viado! Entra, para, viado! Faz de qualquer jeito! Parou! Sai! Mais um, para completar! Para, é louco! Boa, parou! Para aqui! Descansa aí, Carlinhos! Para aqui, Dejinho! Vai, 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 vai!